Peririm pom pom, peririm pom pom Ô Platino, cê tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de last, galera Tô com o lootzinho aqui de fazer a base principal, tá bom? Lembrando que o vídeo de ontem tá aqui na descrição do vídeo Bem, corre lá assistir Platino e deixa o like Galera, como eu falei pra vocês, né, trova? Agora eu vou fazer minha base principal Essa base principal, como eu falei pra vocês Quando você for fazer ela, é bom que você tenha começado O servidor já com um jarvãozinho, alguma coisa assim Pra depois você fazer essa base principal, tá? Porque você vai precisar de um pouquinho de tempo Pra fazer ela, já deixar loupada Esse tipo de coisa, né, trova? Pra não ter problema de você tomar Raid, né, bem? Porque essa base aqui, ela é bem difícil de raidar, viu? Lembrando que o vídeo dessa O vídeo dessa base aqui, se você quer fazer Essa base, quer aprender a fazer essa base aqui também Platino e o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tá o vídeo lá na Costa TV, tá, galera? Então corre lá, segue o Alpha na Costa TV, beleza? É, outra coisa Aqui, galera, ó, já vou upar aqui tudo pra pedra Só que tem uma parte mais principal aqui, trova Que você já tem que upar meio pra ferro direto, tá? Pra depois você upar pelo gabinete pra steel, tá bom? Pra você não precisar de upar a fundação Toda da base, tá, galera? Pra não ter esse problema aí De você upar todas as fundações Da base, sendo que não precisa, tá? É, lembrando, galera, tem muita gente também que tava perguntando Alpha, é, diminui um pouco das fundações Aí pra eu conseguir salvar no blueprint, né? Porque o blueprint, a vez, tá com menos fundação, né, trova A vez, tá com limite ali Mas dá pra aumentar, Platino, ó, porque eu não sei se você já aumentou Tudo aí, Platino, dá pra aumentar lá no lobby, tá? Tem, se eu não me engano, tem uma quantidade Que você consegue aumentar no lobby, aí depois você tem Que, é, gastar Ticket, né, trova, pra poder conseguir aumentar, né? Mas tem umas missãozinhas lá, Platino Dá pra você fazer e conseguir aumentar o limite Pra você salvar essa base, tá bom? Ah, eu coloquei a bancada já aqui em cima, galera Vou upar tudo pra steel aqui É, lembrando, galera, eu não vou mostrar pra vocês Fazendo a base inteira aqui, tá, trova Porque, como eu falei pra vocês Tem um vídeo dessa base aqui Fazendo ela 100% Lá na Costa TV, tá bom? Então, se você quer aprender a fazer essa base aqui Corre lá na Costa TV Segue o Alpha e assiste o vídeo, bem E deixa o like no vídeo, viu, Platino? Tá, me dá dinheirinho, bem? Eu preciso de dinheiro lá na Costa TV, Platino Deixa o like lá, bem É, outra coisa também, né, galera Aqui, ó, a base aqui já tá totalmente pronta, viu, Platino Totalmente pronta, galera Bom, tropa, hoje eu tô um pouquinho meio animado, né, galera Eu passei por um desanimo aí pra essa semana A tropa tava bem desanimada mesmo, tropa E não é nem questão de jogo, essas coisas não Era desanimo mesmo, sei lá, não sei nem o motivo O tropa tava simplesmente desanimado mesmo, né Tava uma dor de cabeça Enfim, galera Já passou, né, bem? Eu não sei por que a gente tem esses Essas recaídas às vezes, né, tropa E se você, Platino, que tá passando por esse momento também Pode ter certeza, viu, pessoal Não se preocupe bem Logo, logo vai passar, tá bom? Logo passa esses problemas, Platinovski Eu, na verdade, não tinha problema, não tinha, né, tropa Não tem, né, tropa Mas, é, acabei tendo essa recaída, né, galera Um pensamento ruim, é... Sei lá, tropa Desanimo, né Desanimo total Mas já passou, né, Platinovski E você também que tá passando Por isso pode ter certeza que vai passar, viu Às vezes demora um pouquinho Às vezes é mais rápido Mas sempre passa É, o que a gente... Uma coisa que eu percebi, galera É que não adianta, né Nada é no tempo da gente, né, tropa Ó, o tantinho de loot que eu tenho aqui, Platinovski Já vou fazer tudo de sulfur aqui, bem Tudo de explosivo Ah, galera Tem uns clãs que entrou aqui no servidor, tropa Vou lá ajudar eles a fazer a base Eles pediu pra fazer a base Essa base aqui, né, pra eles Vou só fazer um... Oi, Platino Tô te vendo aí, bem Tá preparado pra perder seu loot? E a base, bem? Você já perdeu sua base hoje, Platinovski? Hein, bem? Já tomou um goig de... Oi, Platino Tem liberado? Morreu igual a bosta? Gatina Tá gatinhando pra onde? Pra onde você pensa que vai? A onde você pensa que vai, Platinovski? Então esse clã entrou ali, galera É o clã, acho que eu não me engano B7 Não sei se esse é o nome do clã, né Mas o nome do Platino é B7, tropa Eu perguntei até pra eles Se era do clã antigo, né, tropa Quem é mais das antigas do Free Fire aí É, do Free Fire, ó, do Leste Lembra que tinha o clã B7 É B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 E eu acho que até B10 tinha, né Porque era bastante gente dos clãs, né, tropa Eram vários clãs Assim como tinha aqueles clãs da Legion também, né, tropa Tinha... É... V... Eu esqueci o nome agora Wings É, que tinha o clã Wings também E tinha... Ah, BR Wings, galera Lembrei, tinha o clã Wings Que eu acho que o clã Wings Que ainda existe até hoje, né E... Tinha também aquele... BR Wings, né, tropa Que era outro clã também Que tinha dois, três clãs ali Que era da... Enfim, era BR Wings 1, 2 e 3, né, tropa Então aí tinha outros clãs de gringos também, tropa Que tinha antigamente Eu acho que hoje tem ainda também Só que eu não lembro os nomes Eu tenho que olhar os vídeos antigos aí, né, tropa Pra gente lembrar os nomes Mas era na época que o Free Fire Era realmente bem competitivo, né, tropa Dava até gosto, galera Se não entrava... Ó, a gente, acabou o registro ali, ó Dava até gosto, galera Se não entrava no servidor Era uma guerra de clãs Bem, era um clã querendo raidar o outro Os clãs faziam a base do lado da... Da base do outro clã Enfim, galera Aí ficava aquela guerra ali Pra ver quem raidava primeiro Ninguém podia dormir Ó, o cara ficava todo mundo off Pra fazer a galera do outro clã raidar Quando a galera começava a raidar Ficava online todo mundo de uma vez E aí dava aquela guerra Aquele PVP insano, né, tropa Aquelas brigaiadas Enfim, galera Ia no drop da medalha Meu Jesus amago Só Jesus na causa, bem Era PVP Era tiro pra todo lado, tropa Solinho, coitado Os coitados do solo Não chegavam nem perto do drop da medalha, tropa Os caras deletavam Que não dava nem pra ver a cor das balas, bem Mas era muito legal, galera Era realmente muito bom mesmo Naquela época Mas é... Tudo que é bom passa, né, galera Tudo que é bom dura a cor Como diz o ditado, né Como diz o ditado dos velho H's Velho H's não, né Acho que é tempo dos H's, né Pretina A musiquinha, bem Pra que toque este couro Que seu avó ia levando Pretina Você já ouviu essa música, Pretina? Não dá boca do Alfa nunca, né, Pretina? Porque a música fica mais bonita, né, bem Quando o Alfa canta A música fica simplesmente maravilhosa, né, bem Por quê? Porque a voz é maravilhosa, né, Pretina? Bom, galera Começando a triturar as coisas que agora também Essa porta aqui, como vocês sabem Ela dá chip, né Então que eu tô precisando de bastante chip, né, bem A 3D Zone já vai virar, tropa Eu preciso muito de chip Pra fazer C4 Na verdade, eu tô meio de... Meio assim ainda, galera Que eu não sei se eu vou ficar no servidor, né Se eu vou continuar aqui Eu tô pensando em continuar Começar um outro servidor, tropa Que eu quero fazer... Ó, já tem todas as cenas Achei que tava faltando uma É... Como eu quero falar pra vocês, tropa Uma coisa que... Eu falei... Eu ia mudar, né, tropa No canal já desde o começo do ano aí Que eu falei pra vocês Que esse ano Muita coisa ia mudar, né, tropa Ó, vou pegar... Será que vai vir rox? Rox, boa! Não mudou 3 zonas ainda, galera Mas já vem rox, né Aqui nessa sala de 100 Sempre vem rox, tropa Não sei se na sala roxa vem, né Mas acho que não Tá, nem só Eu fui fazer a sala de 100 Eu consegui pegar uma 4X, tropa Ó, veio o Uzi Caraca, muito bom, tropa Essa sala de 100 é boa É, então, Bertinovski Uma coisa que eu quero mudar no canal, galera É trazer... Começar a trazer os conteúdos, né, tropa Melhores pra vocês aí Com melhores qualidades também, tá Então, quanto... Tanto de vídeo de Lash Quanto de Project Evo De Free Fire também Que eu quero fazer live pra vocês Free Fire acho que eu não vou trazer vídeo, né Se eu trazer um ou dois só Mas o Free Fire eu quero mais É fazer live mesmo, tá No caso, fazer live de Free Fire E Firelight 84 De Lash De Project Evo Enfim, quero fazer live de vários jogos, né, tropa Rush também DayZ Tem o... Scam Tem um outro jogo lá também Tem Floresta Parece alguma coisa Ah, meu tio, socorro Gramado Deixou com 7 de vida Só quero ver se... Quanta senha falta Ah, não falta nenhuma Não consigo fazer, tropa Eu não ia fazer não, galera Mas já que ele tá ali Esperando pra fazer Então eu vou fazer logo Essa senha aqui Pra não deixar pra ele fazer, né, tropa Meu Deus Tanto fazer esse Tanto fazer Quem vai fazer Vai ser o Alpha, velho Então, faltou 8 A outra 8 também Achei que... Essa aqui também Eu achei que faltava umas 2 ou 3, tropa Sempre que eu não vou farmar rua, galera Eu fico marcando, né É, tipo 2, 3, 4, 5 Eu fico marcando na cabeça Qual a essência que eu já peguei, né E aí, como... Às vezes eu pego das 1 até as 9 Ó, lá vem o Pratino Agora eu tô armado, Pratino, desgraçado Ah, agora você não pega eu não, bem Vou guardar esse aqui primeiro, né Olha, Pratino Bom, galera, eu vim aqui fazer a senha A senha, ó Vim aqui fazer a base Pros Platinosos, ó É, aqui, ó O B7 é o nome dele Vou mandar um sal pro clã B7 também Não sei se é o nome do clã esse, tropa Eu esqueci de olhar aqui Vou mandar um sal pro platinosos aqui também Com a forma eles vai aparecer aqui no vídeo Eu vou mandando sal pra eles Vai mandar logo o sal pro B7 Ó, já tem um Platino lá em cima Perturbando eles, ó Bom, vou colocar logo a base aqui então, né, tropa Acho que aqui tá muito perto, né Não, galera, aqui tá muito perto É, vai pegar o outro gabinete lá Vai acabar atrapalhando esse Colocar mais aqui Não, aqui ainda tá perto Aqui, aqui tá É, aqui ficou longe, tropa Aqui ficou bom Será que é amigo deles ou é Ou é algum encrenqueiro, será? Bom, eu não sei Vou colocar o gabinete aqui antes que o cara vem aqui, né E acaba colocando gabinete, ó, tropa Aí o AI pra base Aí só depois de 30 minutos de novo Ih, matou um lajal Vou pegar 300 explosivos aqui travados, né, tropa Acho que eu vou dar de presente pra esse explosivo pra eles aqui Vou ver, galera Se eu continuar no servidor, eu vou dar de presente pra eles É, eu fico explosivo, né Eu gato Aí se eu não ficar no servidor, eu Tô achando que se eu ficar no servidor, eu acabar jogando com eles ainda, né, tropa Tô Milagre, esse servidor aqui tá meio complicado pra mim Eu tô bem desanimado Vai, Platino Tem ele pra dar uma jogada Olha pra trás, Platina Ó, quer dizer, olha pro céu, né, bem Que o Alpha cai do céu, Platina Um milagre, bem Vou pegar a turra aqui, depois eu entrego pra eles Ah, todo mundo tem lá também, ninguém pegou o loot de ninguém Ó, vou fazer logo aqui, galera Colocar o gabinete, ó, se não que alguém chega aqui, coloca Ah não, ele já tava vindo aqui agora Aproveitar e dropa o gabinete no chão e ele mesmo coloca Lembrando, galera, pra você que não é inscrito no canal, tá Já se inscreve e deixa seu like no vídeo, bem Compartilha o vídeo com seus amigos aí Pra incentivar o Alpha a continuar postando vídeos cada vez melhores pra vocês Tá bom, Platina? Platina! Ah, galera, vou aproveitar e mostrar pra vocês aqui também, ó Pra quem for fazer essa base, né, olhar o vídeo lá na Costa e ver Deixa eu falar pro Platina aqui É que tem como, tá, galera? Você fazer assim com outra conta No caso, com algum amigo seu, tá? Não precisa você mesmo ter outra conta Ter outro celular, tá, tropa? Você não precisa necessariamente você ter dois celulares, tá? É, aqui, galera, como eles vão usar a base quadrada, tá? Eu perguntei pra vocês, vocês vão usar a base normal do jeito que tá aqui Ou vocês vão usar a base antiga, né, que é a quadrada, né, que é a fundação quadrada Eles falam, não, nós vamos usar a fundação quadrada que nós vamos jogar em clã Então, beleza Aí eu só quebrar a fundação triangular agora e colocar a fundação quadrada normal, tá, tropa? Como eu falei pra vocês, ó, as fundações ali dentro é a normal, tá? Você só não pode quebrar aquelas fundações de dentro, galera As fundações de fora você pode quebrar do jeito que você quiser Pode fazer ela da forma que você quiser, tá bom? Você pode fazer ela base quadrada, que é a antiga que eu tava usando Ou você pode usar aquela triangularzinha ali, que é a menorzinha, né, galera? Eu tô usando ela agora, tá? Porque ela é menor e gasta menos luz pra upar, essa coisa assim, né Então, como eu não tô muito jogando focado, né, tropa? Porque eu não tenho nem pra que jogar focado nesse jogo Então você pode usar aquela base menorzinha que eu tô usando agora, tá? Eu não... acabou não liberando aqui no cartão, tropa? Mas eu vou fazer assim mesmo Eu vou fazer assim mesmo, galera Porque o cartão pode estar lá no fundo, né? Quer dizer, o cartão aqui é a sala roxa, não tem cartão, bem? Tá aqui? Boa É que a sala... a 3 de zona, galera, já resetou, tá, tropa? Por isso que eu tô fazendo a sala roxa mesmo sem a... Mesmo sem a caixa estrela, tá? Porque se alguém vir aqui agora e fazer O cara... é... pra fazer o cara vai ver Ah, não, alguém acabou de fazer O cara não vai saber se alguém já fez a caixa estrela ou não, tropa E só eu que vou tá sabendo, né, galera Que a caixa estrela ainda não respawnou E eu tô marcando o tempo, né? Eu achei que já tinha respawnado Então provavelmente daqui uns dois minutinhos já respawno Aí, tropa, vou colocar a senha aqui agora Como eu falei pra vocês, ó Eu vou falar com o personagem E ao mesmo tempo ele coloca o teto, tá, tropa? Olha lá Deu certo, tá vendo? Você fala com o personagem E você combina, tropa Não é que eu falo lá com o personagem E você coloca Se você não tiver em cal, né, Pratinho? Se você tiver em cal é muito mais fácil Vamos ver, a 3 de zona aqui já... A 3 de zona, ó A sala roxa já resetou Voltei aqui agora pra fazer Apareceu a caixa estrela Tomara que lá Apareceu até a caixa de... Mas como assim? Eu acabei de fazer, meu Deus Tô louco, tropa Aí, ó Veio o Rocket Quer dizer, veio o Bazuca, né? Rocket a gente já tem Não precisa de C4 O peitoral de aço e dinamite Que é o bom demais, tropa Opa, esse negocinho também, ó Dá bastante chip Acho que antes da primeira vez também Eu peguei uma... Refinador de... Refinador não, né? Carregador de roupa de energia Que lá também dá bastante Chip, né, tropa? Uma coisa boa Bom, galera Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa seu like Valeu e tchau Obrigado Fui, Pratino O vídeo continua amanhã, viu? Bem, segue o Alpha Lá na Costa TV, Pratino Porque senão você vai acordar Na praia, viu? É, eu doei meu loot Pra eles lá, galera Da... Aqueles 300 explosivos Eu doei pra eles Eu acho que vou doar a base Aqui pra eles também Vamos ver, galera Vamos ver se a gente vai... Se eu continuar no servidor Eu vou continuar jogando com eles, tá, galera? Não vou jogar solo Vou levar esse que lá pra eles também Não vou nem aprender Bom, e é isso, tropa O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Vai